Olá, meninas e meninos, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Brenda Muniz, você está no canal Satchelange Laço, seja muito bem-vindo aqui no meu cantinho. No passo a passo de hoje, eu vou ensinar para vocês esse laço lindo, olha que fofura! Esse aqui já é para Natal, tá gente? Olha só, essa fita texturizada com brilho maravilhosa é da Artifitas, olha que lindeza, se você já gostou, já se inscreve aí, ativa o sininho das notificações porque o YouTube só avisa quem ativa o sininho, então não perca seu tempo, já se inscreve para você não perder nada, porque todos os dias tem um passo a passo novo aqui para vocês, alguma novidade aqui no canal. Aproveita também e me segue lá no Instagram, arroba Satchelange Laços, sempre também tem novidades lá para vocês, eu sempre bato aquele papo com vocês nos stories, peço opinião de vocês, então não deixem de me seguir por lá também, tá bom? Vamos lá? Laço Viola é o nome desse lacinho, tá? É, para fazer, nós vamos precisar, para cada laço, tá? Aqui no caso é um par, já deixei um laço pronto. Para cada laço, nós vamos precisar de quatro pedaços com... Vou mostrar aqui para vocês, peraí gente, mudei a mesa de posição hoje, ainda estou me adaptando, dezoito centímetros, tá bom? Para cada pedacinho. Então, eu vou usar aqui duas lisas e duas texturizadas com brilho, maravilhosa essa fita, gente, tá? E para a base, é fita número nove, tá, gente? Trinta e oito milímetros. Para a base, eu estou usando trinta e um centímetros, tá? Trinta e um centímetros aqui, ok? Também da fita texturizada. O vídeo que eu vi não tinha base, não, tá? O laço que eu vi, ele não tinha base, mas eu gostei de deixar ele assim, com base, mais bonitinho. O resultado final dele, ele fica, ó, o laço, tá? Com oito centímetros, viu? Oito centímetros só. Ele é muito lindo e é bom para colocar também na faixinha de bebê e vocês também podem colocar, é fazer parzinhos, tá? Ou trabalhar com kits, vai ficar aí a critério de vocês. Vamos lá. Vou pegar a fita texturizada, que é a que eu quero que fique dobradinha aqui, ó. Não é a que eu vou fazer o folha, tá? O folha eu vou fazer com o liso. Então, a fita que vai ficar dobradinha, ó, eu vou juntar aqui ponta com ponta, aqui na lateral. Tá? A ponta vai ficar aqui para o meu lado direito. Então, preste atenção, porque ele é um laço muito fácil, mas ele tem umas dobrinhas aí. Então, ó, o meu lado direito é onde eu vou juntar as duas pontas, tá? Vou pegar aqui um alfinete e vou, ó, marcar aqui. Marcar não, vou dar uma seguradinha, tá? Vai ficar desse jeito aqui. Aí, eu vou pegar a minha fita lisa, virar as duas pontinhas para cima, ó. Uma pontinha, essa ponta que tá aqui pra baixo, a parte da fita que tá por baixo, eu vou encaixar aqui dentro, ó. Tá? Encaixei aqui dentro da minha fita. E aqui eu vou juntar as pontas, eu vou igualar. Então, eu tenho que deixar as pontinhas aqui bem certinhas, olha. Ó, eu vou deixar ela bem ajustada aqui, bem rente aqui, juntar as pontinhas aqui, ó. E vou prender aqui com um bico de pato, pra eu ficar com a minha mão livre. Ó. Deixa eu arrumar aqui melhor. Deixa mais ajustado e arrumar aqui, ó. Tá tudo bem certinho, tá? Vou segurar aqui. Prontinho. Desse jeito. Então, a parte que eu quero que fique dobradinha vai ser sempre essa que vai ficar na horizontal. E a parte que eu quero que fique o laço folha vai ficar sempre em pézinho, tá? Porque vocês podem querer fazer aí com estampada, com outros tipos de fita, vai ficar bem legal. Desculpa, gente, fui arrumar aqui a mesa. Então, vamos lá. Pronto aqui, eu vou pegar essa parte aqui da fita lisa, que tá aqui em cima, ó. Eu vou dobrar ela pra frente e vou jogar pro meu lado direito. Nós vamos fazer o laço folha, tá? Joguei aqui pro meu lado direito. E agora, eu vou descer, ó. Trago pra frente, tá? Sempre dou a dica pra vocês de que o laço folha, a gente regula ele aqui, ó. Na hora dessa dobra. Então, se você dobrou aqui e achar que ele, ó, virou pra frente, que ele tá curto, que ele tá errado, vocês vão regular aqui, tá? Isso porque tem algumas fitas no mercado, gente, que tem tamanhos diferenciados. Então, nem sempre vai casar certinho, vocês vão poder arrumar, tá? Ó. De modo que a pontinha aqui, ó, eu arrumei meu laço folha, eu dobrei ele pra frente, joguei minha ponta aqui pro lado direito. Segurei tudo aqui e dobrei pra frente novamente. De modo que essa pontinha aqui, ó, ela fique certinha aqui embaixo, aqui, ó. Ela tá toda organizada, tá? E pra vocês terem ideia. Vou pegar meu bico de pato e vou segurar aqui pra ficar com a minha mão livre, tá? Agora, essa pontinha aqui, essa fita, eu vou dobrar ela pra trás, ó. E vou colocar aqui atrás de todas elas, vai ficar tudo aqui atrás, eu vou mostrar aqui pra vocês. Desse jeito, tá? Só trazer pra trás. Pego o bico de pato, prendo tudo aqui. Pronto. Tá assim. Essa minha fita aqui, a lisa, ela é um pouquinho maior. Ela tem 40 milímetros, então, ela vai dar essa sobrinha. Não tem problema nenhum, ó. Resultado do laço aqui ficou com essa sobrinha aqui. Se você usar a fita que tem o mesmo tamanho, ela vai ficar direitinho aqui atrás. Eu não vi nenhum problema no resultado mesmo, a fita lisa sendo maior, tá? É uma fita importada que tem um tamanho um pouquinho maior. Então, vamos lá. Agora, eu vou trabalhar com a minha fita texturizada. Então, eu vou soltar aqui o alfinete. E eu vou dobrar essa pontinha aqui, eu vou trazer pra frente, ó. De modo, quer ver, ó. Vou fazer um triângulo aqui, ó. Trouxe pra frente. E vou deixar aqui tudo certinho. Aqui, ó. Tem que tá sempre tudo certinho pra essa dobra ficar certa, ó. Segura aqui as duas fitas, organizo bem elas aqui. Deixa tudo bem alinhado. Dobro junto pra frente, ó. E deixo tudo alinhadinho aqui. Tá? Até aqui, beleza, né? Agora, eu vou segurar aqui, ó. Aqui não tem medida, é só encostar aqui, tá? Encostou aqui embaixo tudo. Tá ok. Agora, eu vou segurar aqui e vou dobrar, ó. Pra frente novamente. A minha referência é aqui onde acabou a minha fita. Então, essa dobra aqui, ó. Bem certinho. Pronto. Dobrei aqui. Só que aqui... Tem que sobrar aqui na minha fita lisa, dois centímetros. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou girar o laço, ó. Eu trago ele pra cima, essas pontas aqui pra cima. E vou trazer essa pontinha pra cá, pra dentro do laço, né? Pra dentro da fita lisa. Deixando aqui dois centímetros. Então, o que que eu vou fazer? Eu solto meu bico de pato. Vou trazer essa pontinha pra cá. Eu vou puxando ela devagar, ó. Sempre com cuidado aqui, organizando. E vou ver se aqui tem dois centímetros, ó. Ó, puxei demais, vou trazer ele pra trás. Mais um pouquinho. Pronto, ó. Dois centímetros aqui. Então, tá tudo pronto. Eu pego meu bico de pato e vou segurar aqui. Tá? Ó. Vai ficar desse jeito. Vamos fazer o outro lado juntos? Depois eu alinhavo tudo. Vamos lá. Como eu quero que a minha fita texturizada, seja essa aqui que vai ficar dobradinha. Então, eu vou começar com ela primeiro. Eu pego aqui minhas pontas, vou juntar, ó. Minhas pontas. E vou prender aqui com alfinete. Lembrando que a ponta sempre vai ficar pro lado direito. As dois lados do laço são feitos iguais, tá? Agora, eu vou pegar a minha fita lisa. Vou encaixar aqui dentro, ó, da fita. Opa. Eu sempre deixo cair essa ponta da fita. Impressionante. Eu vou segurando com o levo, bem levinho assim, devagar e cai. Ó. Vou trazer a parte que tá aqui embaixo. Vou unir. Ó. Vou juntar ponta com ponta. Então, eu verifico aqui. Vou juntar aqui ponta com ponta. Pronto, ó. E vou deixar tudo alinhadinho. Ponta com ponta aqui em cima. Renche aqui na lateral. E aqui embaixo também, ó. Bem certinho, tudo alinhado, tá? Tá dando pra ver? Deixa eu ver aqui na câmera. Acho que tá. Aqui. Prontinho. Pra eu não perder essa posição, eu pego um bico de pato e prendo. Vocês sabem que eu gosto de trabalhar com a mão livre. Ó. Aí, eu não perco a posição, tá? Pronto. Vou pegar aqui minha fita lisa, essa fita que tá aqui por cima. Jogo ela pra frente e viro pra minha direita. Seguro aqui tudo e dobro pra frente novamente. Então, aqui, ó. E vou deixar aqui a pontinha alinhada aqui embaixo, ó. Tá? Tá toda certinha aqui. Solto o bico de pato e prendo tudo. Essa sobra aqui, eu só trago ela pra trás, ó. Trago ela pra trás e deixo a ponta dela alinhada aqui embaixo também. Tudo alinhadinho. Prendo tudo com o bico de pato. Ok. Agora, eu vou soltar o meu alfinetor. Arruma aqui bem certinho as pontas, ó. Seguro, dobro pra frente. Deixando, ó. Deixando, ó, alinhado aqui. Fiz o triângulo, deixei alinhado aqui. Deixa eu puxar um pouquinho essa fita que tá aqui por cima. Só um pouquinho, ó. Prontinho. Assim. Tá? Ficou alinhado aqui? Eu vou dobrar novamente pra frente. Seguro bem aqui. Jogo as pontinhas, ó. Giro o laço. Põe eles de ponta cabeça. E eu vou medir aqui os dois centímetros que tem que ficar aqui. Então, deixa eu ver. Um centímetro. Eu vou chegar um pouquinho só essa ponta pra cá. Vou vendo aqui, medindo. Aqui. Dois centímetros. Não, mais pra cá. Dois centímetros. Prontinho. Chegou nos dois centímetros. Vou segurar firme aqui. Pego meu bico de pato. E prendo tudo. Ele é bem simples de fazer, tá? Então, vamos lá. Agora, eu vou pro alinhavo. Nós vamos trabalhar com seis pontos. Então, prestem bem atenção aí no alinhavo. Pra gente segurar, prender todas as pontinhas e não dar errado o laço, tá? Ó. Primeiro ponto, eu vou começar por cima, tá? Eu pego aqui, ó. As pontinhas e a fita que tá aqui no meio. Pego tudo. Um ponto. Dois. O terceiro. Deixa eu soltar aqui logo. Eu já vou pegar essa ponta que tá aqui, ó. São pontinhos grandinhos, tá? Ó. Vai ficar grossinho pra gente alinhavar, porque são muitas dobrinhas, tá? Então, fica grosso. Fica com bastante fita. Três. Agora, eu vou dar o quarto aqui. O quinto. Eu vou pegar toda essa parte aqui. E aqui, ó. Eu vou pedir atenção de vocês, porque aqui a tendência é a fita. Olha aqui, ó. Não sei se tá dando pra vocês verem. Ela vai descer. Então, eu venho aqui e vou dar uma puxadinha. Tá? Nessas pontinhas aqui, ó. Pra ela ficar bem certinha, tá? Vocês vão ouvir as crianças aí brincando. Vocês já sabem, né? Como é o meu ritmo. Ó, cinco. E seis. Ó. Pronto. Seis pontos. Então, aqui eu vou... Eu poderia trabalhar com mais pontos. Se vocês quiserem trabalhar com mais pontos, pra não precisar fazer o ponto maior, tão grandinho, pode, tá? Porém, eu acho que o miolo vai ficar muito grosseiro. Porque, ó. Ele já fica grosseiro com seis pontos. Ele não fica grosseiro. Ele fica grossinho. Ele fica gordinho, né? Porque são muitas dobrinhas. Com oito pontos, de repente, vai ficar grosseiro mesmo. Ele vai ficar com o miolinho largo. Eu não testei, não. Mas eu acho que vai ficar com o miolinho mais largo. E como lá são lacinhos pequenos, ó. Ele não ficou com o miolo grande, tá vendo? Mas olha aqui como ele fica gordinho, ó. Então, de repente, trabalhando com oito pontos... É... Vai ser um pouquinho pior pra vocês alinhavarem. Ou até mesmo fazer o acabamento. Porque eu acho que o miolo vai ficar grossinho demais, tá? Então, aqui, ó. Eu vou... Voltei com a agulha. Pronto. Agora, criança, chamou. Ó, cortei aqui. Aqui. Quando eu tô gravando, ele chama, eu não atendo. Ele fica danado da vida. Isso, um... O dano, isso, né? Pedro, não. Então, vamos lá, ó. Mais seis pontos, ó. Um... Dois... Três... Quatro aqui. Vou dar aquela puxadinha aqui, ó. Nas ponchinhas que gostam de dar uma decidinha aqui. Puxar um pouquinho pra ficar certinha, tá? Cinco... Seis. Aqui. Pronto. Vou alinhavar aqui. Alinhavar, ó. Franzinho. Ó. Voltar aqui. E vou dar... Ui! O nozinho. Aqui no meio. Dou um, dou dois nozinhas pra poder ficar bem firme, tá? Vou cortar. Já vou deixar aqui o nó na agulha, porque a gente vai fazer a base. Vou unir aqui as duas partes do laço. Com a cola quente. Olha, gente. Ele é bem fofinho. Ele sem base, pra vocês verem, ele fica assim, tá? Mas eu preferi colocar uma base, porque eu achei que compôs mais o modelinho. Gostei mais, tá? Aqui, entre 30 e 31 centímetros. Eu vou usar a base de 8 centímetros. Essa minha base é da Costanini, tá, gente? Assim como a minha plaquinha do Instagram, minha plaquinha daqui, minha régua. Tudo é a Costanini quem faz, tá? E a gente tem 5% de desconto no site da Costanini, tá, gente? Então, é www.costanini.com.br Cupom, Brenda, em letra maiúscula. Ó. É um catavento de uma volta só, simples, né? Então, ó. Bota uma pontinha aqui atrás. Vou prender aqui com bico de pá. Vou dar uma volta, ó. Duas aqui na frente, vai sobrar aqui essa pontinha, eu vou colocar ela pra trás. E aí, eu vou alinhavar aqui com oito pontos. Então, vou começar aqui em cima, eu começo por cima. Ó. Pera aí, deixa eu puxar aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Nessa parte da fita que tá por cima, e mais quatro aqui. Vou virar assim, porque pra mim fica melhor trabalhar, tá? Então, um. Dois. Dois. Três. Quatro. Tá bom? Solto aqui, solto do gabarito, e vou franzir. Depois eu vou mostrar aqui pra vocês como é que eu fiz a pontinha. Que eu fiz a pontinha do gabarito, é, da base, desculpa, como se fosse bandeirinha, né? Por conta do Natal mesmo. Então, eu quis fazer diferente do que geralmente eu faço, né? Ó, aqui eu, 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 eu prefiro, peraí, eu vou fazer o laço primeiro, colar a parte de cima primeiro, pra poder eu ter noção melhor do espaço. Faço cola quente, prendo aqui o lacinho, ó. Aqui, gente, eu faço o seguinte, geralmente eu acompanho, é, esse laço aqui, a ponta. Então, eu vou dobrar, olha só, pra baixo, eu jogo as duas pontas pra baixo. Duas pontas pra baixo. Deixa eu botar elas bem certinho aqui, ó. Desse jeito. Bem dobradinha. Toda alinhadinha. Pronto. Tá toda alinhada. Tá. E sigo mais ou menos a altura dessa dobrinha aqui do laço. Então, aqui, ó, eu vou cortar a bandeirinha. Então, eu vou cortar um pouquinho a frente do laço aqui, ó. Meio centímetro, um pouquinho mais, ó. E corto assim. Um pouquinho na diagonal pra dentro. Cortei. Eu não soltei. Eu venho e já vou, ó. Selar. Porque se eu deixar pra selar depois, fica muito abertão. Ainda ficou, ó. Então, eu vou voltar aqui e vou dar um piquezinho só aqui. Juntei aqui nessa parte da diagonal. Ó. É só entrar mais. Se ele ficou muito aberto, eu entro mais. Ó. Faço uma diagonal maior. Aqui. Aí, eu selo assim, bem, bem de leve. Pronto. Pronto. Aqui. Essa aqui ainda ficou um pouquinho maior, ó. Não, tá bom. Aqui, mesma coisa, ó. Eu vou dobrar pra baixo. Deixo ela toda certinha aqui, toda alinhada. Vê isso aqui, ó. Como ela termina aqui, ó. Eu venho um pouco mais pra frente. E corto nas diagonais. E vou selar. Vou ver aqui os dois tamanhos. Ó, fica só uma pontinha aparecendo, só pra dar um charminho, ó. Tá bom. Depois, qualquer coisa diminua aqui. Mas, agora, vamos fazer o acabamento. Bico de pato de cinco e meio centímetros que eu tô usando. Então, eu colo aqui, faço cola quente. Vou botar aqui o meu bico de pato. Pode ser em qualquer posição, porque o laço, tanto faz. Se eu colocar ele assim ou assim, ele vai ficar igual. Então, não tem problema. Vou pegar minha fita número dois. Pinguinho de cola quente na ponta. Ó, levanto aqui. E vou fazer meu acabamento. O acabamento, eu vou dar duas voltas, tá? Deixa eu cortar essa pontinha que tá aqui. Uma volta. Aqui, vou passar aqui. Duas voltas. Pro miolo ficar bem bonitinho, tá? Aqui. Seguro bem. Passo a cola quente. E prendi aqui. Corto. Vou selar. E vou fechar aqui. Prontinho, gente. Ó. Aqui eu só organizo. Veja se ele tá bem certinho. Dou uma arrumadinha aqui no lacinho folha. Encaixo o dedo aqui, ó. E dou uma organizadinha. Tá pronto aqui o meu parzinho de Natal. Espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. Compartilhe. Deixa comentários de vocês se você gostou desse modelinho de Natal. Eu achei ele um charme, gente. Eu vou fazer uma faixinha de bebê também. Porque eu tenho muita clientinha de faixinha. Então, eu vou fazer. Porque ele ficou lindo demais. Deixa aí o comentário de vocês. Não deixem de se inscrever aqui no canal. Ativar o sininho das notificações. E me seguir, ó. Lá no Instagram. Arroba Sasha Langea Laços. Obrigada, meus amores, mais uma vez. Um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.